Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O tema é Amor de Mãe, baseado em 1º Arreis, capítulo 3, de 16 a 28. No versículo 27 nós lemos, Então respondeu o rei, dai a primeira ao menino vivo, Não o mateis, porque esta é a sua mãe. Um poema. Ser mãe é ter no peito um pedacinho do coração de Deus. É olhar para o filho e não ver defeito, pois o amor está nos olhos seus. Ser mãe é caminhar olhando o alvo, segurando nos braços ou dando ao filho a mão. É orar e buscar ver o filho salvo, salvo do mundo, do pecado, da condenação. Ser mãe é ter a doce alegria de acompanhar o nascer, o crescer de um novo ser. É rir e chorar no dia a dia, com o pequenino que devagarzinho aprende a viver. Ser mãe é às vezes colher flores e sorrindo lindas coroas poder tecer. É ver o arco-íris com tão lindas cores ser pintado nos céus após as águas e resplandecer. É às vezes chorar e derramar a alma, querendo a dor do filho até mesmo absorver. E no sofrimento, então, manter a calma, sabendo que com Deus sempre iremos vencer. Ser mãe é sempre demonstrar amor, colocando para o filho limites seguros. Na disciplina, corrigir, sentindo dor. Protegendo o filho com bem fortes muros. É voar bem alto e contemplar de cima, acima das nuvens da diversidade, levando no dorso o filho que a anima a prosseguir firmada na divina fidelidade. Ser mãe é plantar sementes com amor no coração do filho e ver surgindo lindo jardim. Árvores frutíferas com frutos de bom sabor. Frutos que têm sementes e frutificarão, enfim. Ser mãe é descansar no coração de Deus, sabendo que o filho que do céu lhe vem pertence a Deus e para ele vai. É buscar sempre recursos no Senhor, a proteção, a fé, o verdadeiro amor para cobrir, ungir, abençoar, curar o pequenino filho que Deus lhe quis dar. Oramos, Pai, que cada mãe possa ser uma bênção para o seu filho, uma inspiração do céu aqui na terra. Amém. Que lindo ser mãe. Talvez você é pai, mas você que desejaria ser mãe, você que ainda não casou, mas pode saber que é maravilhoso demais ter um filho, aconchegá-lo, criá-lo no caminho do Senhor. Ah, que responsabilidade, que coisa tremenda. Mas você que não tem filhos biológicos, pode ter filhos espirituais, pode cuidar de crianças, órfãs, ou crianças que precisam tanto aprender de Jesus e com Jesus. Que você possa gerar filhos espirituais. E você que tem filhos biológicos, ame-os intensamente. Leve-os ao maior amor, o amor de Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.